E falando em volta às aulas, na rede municipal de Ensino Cascavel, os pais poderão escolher se querem mandar os filhos para a escola ou se vão manter as aulas à distância. A secretária de educação do município explica pra gente. Nós estamos trabalhando com um planejamento, um planejamento a princípio de retorno das aulas no sistema híbrido, tanto é a opção dos pais permanecerem com os filhos de forma remota, aqueles que não se sentirem seguros, e aqueles que se sentirem seguros estarem na escola de forma presencial. Então esse é a princípio o sistema híbrido de ensino, até que a gente tenha um controle mais assertivo em relação à pandemia. Temos um planejamento em relação à continuidade remota e um planejamento presencial. A princípio retornamos às aulas no dia 8 de fevereiro, próximo, retornamos no ano letivo, e a partir daí já temos toda uma organização em relação às famílias, aos profissionais de educação, para verificarmos realmente qual a demanda de pais que vão estar enviando os filhos para a escola, de forma híbrida, presencial, e aqueles que vão estar permanecendo com os filhos por meio de atividades remotas.